Eu adorava a véspera do Natal, ficávamos cantando, comendo tortas, pendurávamos nossas meias e é claro, tínhamos que ir para a cama cedo, sabe por quê? Porque se a gente vai cedo para a cama, o Papai Noel chega mais cedo também. Certo. Ai, eu nem posso esperar pelo Natal, eu queria que fosse hoje. Ei, desliga um pouco o motor. Temos muito o que fazer até o Natal, ainda não decidimos o que vamos ter na senha de Natal. É mesmo, vamos fazer torta de amora? Torta de amora? É, a minha mãe sempre fazia no Natal, é nhame, nhame. Se acharmos a receita, podemos fazer. Obrigada. Anki, o que você tem? Eu só estou com saudade da minha mãe, é isso. Espero que onde estiver, ela esteja bem. É claro que está. E aposto que ela também está com saudade. Escuta aqui, vamos só pensar como vai ser legal quando a gente fizer a nossa grande ceia de Natal. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.